Abertura Chegou a hora moçada, partiu, litoral, vai começar o veraneio da família gaúcha, simbora patrulha! Tô pegando a 030 com a família no cuspiro, levo juntos todo o frito e farofa com ganinho, eu quero molhar o tom naquele açude sangrado, estamos indo pra praia, pra ficar bem descansado, todo mundo reunindo, a criançada ou moroçada, vai, vamos parar um pouco, que eu estou muito cansada, calma, calma minha filha, não precisa se agitar, espera mais um ovinho, que a gente já vai chegar, meu pé na Estrada Verde e Santo Antônio é a parada, tem pastel de rapadura e um montão de guançarata, vamos fazer uma festa que não vai ter outro igual, é a família gaúcha, se é indo pro litoral, meu pé na Estrada Verde e Santo Antônio é a parada, tem pastel de rapadura e um montão de guançarata, vamos fazer uma festa que não vai ter outro igual, é a família gaúcha, se é indo pro litoral. De repente um estouro, cai para tudo minha gente, vou dar uma olhada no alto, pois tem alto diferente, eu não sei o que acontece, o Fusca não quer pegar, está tudo a preparar, vamos ter que empurrar, logo adiante de uma planta, eu faço pegar no tranco, se é seguro e gurizada, logo ali tem um barranco, se o marrem se atravessa, eu vou ter que buzinar, sai naiva a camalhada, tamo louco pra chegar, pelo pé na Estrada Verde e Santo Antônio é a parada, tem pastel de rapadura e um montão de guançarata, vamos fazer uma festa que não vai ter outro igual, é a família gaúcha, se é indo pro litoral, pelo pé na Estrada Verde e Santo Antônio é a parada, tem pastel de rapadura e um montão de guançarata, vamos fazer uma festa que não vai ter outro igual, é a família gaúcha, se é indo pro litoral, se é indo pro litoral, se é indo pro litoral, que é bem assim, moçada, que se achega no tablado, convidando todo mundo pra esse veraneio, velho bagual da família gaúcha, com coreografia para a música de Flávia Logueira, com as danças tradicionais do nosso Rio Grande do Sul, e com a responsabilidade coreográfica, de Marcioli e Ana Paula da Silveira, senhoras e senhores, para o aplauso de todos vocês, a Invernada Mirim do CTG, Patrulha do Rio Grande! Patrulha do Rio Grande! Patrulha do Rio Grande! Patrulha do Rio Grande! Um, dois, três... Patrulha do Rio Grande! Patrulha do Rio Grande! Tá na roda, tá toda roça, moçosa, rica da perna grossa Tá na roda, tá toda roça, moçosa, rica da perna grossa Subiu a serra com o fenômeno enlaçador Mota na sutiã, moçosa, rica da luz e amor Tá na roda, tá toda roça, moçosa, sapatilha, eu vou pra dançar Tá na roda, tá toda roça, moçosa, sapatilha, eu vou pra dançar É lembrar, contar a história de um tanto que já morreu Assim que me trago com esse mundo de Deus Anda roda, tá toda roça, moçosa, sapatilha, eu vou pra dançar Anda roda, tá toda roça, moçosa, sapatilha, eu vou pra dançar É patrulha! E agora que vai ficar bem boa, moçosa! E agora que vai ficar bem boa, moçosa, sapatilha, eu vou pra dançar Costi mesmo de fã, da fã, soltada e praia Corrido, mestre, cansa, o reno, não sazai Levanta-me e sedia e se torta uma prazela O índio de canção, me aprenda só de tocar Que lindo estar na areia, ouvi na questão Mandando água as queixinha, a repuxa o fogo O sol é ergui-roxa e o peço vem deitar Esquebra-se, bronzear, cantando e migraxar Alguém deve crescer, se joga o futebol Por cima das patrulhas, algum pescar é o sol Outros menina tem, natal de pescaria Caramba, qualquer tipo de peixe é uma alegria E é lindo de se ver, moçada Eu limpei em cilhado, com paixão, até esmóio Já tô me parquejando, troquei de piocha agora Costei na vestimenta, porque não tem segredo Com calçalzinho curto, chinelo e o dedê Depois que eu fui pra lá, deu bem como eu queria Por mim, deixa que pôr, um mês por trinta dias Nem sombra em água fresca, nem manchou a figueira Toma de relozé, que nem para em cozinheira Em Capão da Cana, lá entra mandaí É bom de tomar banho, com a prenda e os curi E no gatinho sonha, que gente quer bem bar Todo mundo na dança É patrulha Opa! 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 Esse é o patrulhão moçada Como é que fica meu cumpara? O 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 que fica meu cumpara? Obrigado.